Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer uma vida rápida, estou com uma queda de energia, que a energia está indo, vai e volta, mas a minha hora que ela foi, esperei para ver se ia chegar, até agora chegou, então vou adiantar um negócio aqui, comer comigo que eu tenho que comer, não é brinquedo não, então gente, eu vou iniciar aqui para vocês, eu vou fazer uma guiabada, uma casca de banana, que maravilha, esse é muito bom, assim gente, nem tudo se faz com carne, né, eu... como mais minhas verduras sem carne, costume de ovo, eu como carne, não mexo para molho e tal, mas eu como mais assim, entender mais minhas verduras, meio com os ovos indica e tal, assim, então vou fazer uma guiabada com caixa de banana, eu já estou aqui com um guiabada, estou com meia dúzia de guiabada, uma coisa pequenininha, uma coisa minha, meia dúzia de guiabada, vou fazer na panela de pressão por 5 minutos, rapaz, isso é muito bom, com o guiabada vai estar 100 reais, gente, a gente está com um cortadinho, um guiabada, aquela comidinha, ah, tem aquele cheirinho, a folha de louro, não pode faltar, o mate, o selo, então, o alhozinho já está aqui, a gengivizinha, né, de gosto meu, né, onde está uma coisa? Então, hoje, gente, vou despejar tudo aqui na panela, tá bom? Essa é a sorrisa, gente, que o mundo precisa, tudo despejar, ela já vai fazer do nada, né, despejar tudo aí, e aqui, né, aquele temperozinho baiano, o salmarai não pode voltar, né, a caça de ovo, né, o arega aqui, o ruminho, tudo aqui, tudo junto misturado, olha, joga tudo aí, desse jeito, é tudo rápido eu não sei aplicar essa banana, então vamos lá vai trabalhar com banana, não é isso? desse jeito, ó tira a ponta da banana pega a banana aqui, ó bota a casca aqui, a cascinha alvinha a banana para a varelinha, a banana para o menino chega aqui, ó corta, tá vendo? corta, corta, corta como vai para a parede? essa não vai ficar muito picando demais, viu gente? o menino bota para o lugar desse jeito é gente, ó, com o liquidificador eu esqueci, a outra banana tá vendo? Outra banana aqui a outra banana, vocês vão bater fazer a calda né aqui a bata de banana aqui a bata de fiaba com casca de banana a gente coloca quintas gramas de água certo? quintas gramas de água é meio litro de água é isso aí, volta é? para fazer a calda para poder fazer o pirão, gente pirão de água ai, ai, ai ai, ai ai, vou ter que fazer zoada é rápido, viu? é, é, é aliás eu vou dar uma pausa para não fazer zoada vocês tem que ver também eu bater na mão não mas eu vou dar uma pausa e aí vai fazer o que? vai voltar aqui, né e aqui a bata de fiaba com casca de dor desse jeito então a gente vai parar por 5 minutos, viu gente? certo? então aqui eu tenho aqui que eu vou colocar vamos pegar a colher vou pegar aqui ai, ai, ai aqui é aquele tempero de casca de maracujá com casca de banana que eu fiz vocês vão ver lá o vídeo então quando eu faço tudo que eu falo como falei com vocês eu boto aqui a canja de pé de galinha boto também uma colher eita desse jeito ai, ai, ai vou tampar vou botar lá no fogo por 5 minutos essa aí é ai, meu Deus do céu é fome ai, ai, ai essa é a minha bata de casca de banana me aguarde vai pro fome por 5 minutos só 5 minutos, viu gente? olha lá, pessoal voltei daquele jeito, né? tá lá no fogo, né? então eu vou dar um e outro aquela aula de doutora que não pode faltar, gente é rapidinho aqui, certo? aqui a badazinha de quiaba com casca de banana que mundo tá no fogo no segundo mundo dá certo? eu vou falar os benefícios do quiabo certo, gente? né? o benefício do quiabo né? o quiabo ajuda a fortalecer os ossos pra ele o quiabo tem ferro, né? a gente sabe disso aquele caro dele faz feijão né? tem ferro o quiabo né? tem vitamina K olha pra ele o quiabo tem vitamina K tem ferro como eu falei com vocês né? o quiabo é ferro tem aqueles caros sozinhos faz feijão o quiabo é ferro tem aqueles caros assim, né? a gente é ferro também é bom pra formação dos dentes olha pra ele quantos benefícios trazem o quiabo né? os ossos né? vitamina K né? ter ferro né? tem a culpa a formação dos dentes olha pra ele deixa tudo certinho os dentinhos lindo e maravilhoso de todo mundo ai não é tão bom né? comer bem isso é muito tá bem isso é muito bom então gente me aguarda aí que eu vou lá tirar pra ele porque o que já tá na hora ok? agora vocês não se esqueçam de dar aquele joguinho vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal compartilhe bastante bem bastante bem vocês não vão se arrepender não gente só é alimento natural gente ou vai lá tem aparelho do outro lá em meio vocês vão ver não vai ter dúvida nenhuma só vai pegar os vídeos dele e ele vai ver vocês vão ver e ele fala de tudo que você imaginar nessa vida doutor Lai Ribeiro tem uma memória de mim né? do segundo mandado de Cristo né? aqui na terra de Deus mandou o outro Cristo na terra pronto pra nos ensinar todos nós aqui tem uma memória boa doutor Lai Ribeiro decora tudo ali não lê a nada né? se lê lê aonde mas quando vai dar a palestra dele fazer o vídeo dele né? é ali já tá tudo na mente ali eu memoro milhão bilhão de memórias na cabeça dele com fé em Deus e por fim minha memória tá ficando assim igual a doutor Lai Ribeiro com fé em Deus e por fim desse jeito nem quisei um pouquinho duas letrinhas mas tô chegando lá pra comer isso tudo tudo pra poder comer bem natural muito lindo vamos lá de igual fogo vamos lá me aguarde mas lá pessoal cheguei com aqui a bada de diabo com casca de banana ah que bonzinho aberto no lado pra não faltar energia energia tá demais eu vou colocar aqui na frigideira pra vocês verem melhor vou adiantar o lado porque eu tô querendo fazer o pirão querendo fazer o pirão ó gente ó como fica é só 5 minutos viu gente porque se passar mais o piado vai alanecer tudo ó o piadinho aí olha pra aí eita que maravilha agora eu vou fazer o pirão porque eu tô prometido muito a você do pirão de fazer né pronto nunca tem tempo pra fazer o pirão vou pegar aproveitar aqui esse caldo bom que beleza que te amo né vou fazer o pirão viu gente olha assim ó bota um pouquinho aqui tá vendo se dá pra vocês vermelhão aí eu tô pra cá ai tô botando um pouco de caldo vou lá fazer o meu pirão certo pega aqui que te dá um caldinho um pouco com vontade que vocês vão comer o pirão pronto eu vou lá no fogo agora fazer o pirão certo você nem aguarda aí pronto já pronto cheguei prometi a vocês o pirão né já viu tudo que você for fazer de caldo comida que tem a caldo é bom fazer o pirão eu faço direto o pirão tá vendo rapidinho cuidado aqui o pirão tá com o baixo viu o baixo pronto eu vou fazer o pirão já hoje pra vocês como é a quantidade que eu vou ter né a quantidade que você vai fazer suponho eu botei aqui uma xícara uma xícara de caldo né uma xícara de caldo pra umas colheres de aveia né porque assim tem pessoas que gostam de pirão mais grosso eu mesmo tem pessoas que gostam de pirão mais ralinho hoje eu não gosto nem de grosso nem de ralo eu vou botar a carne isso a aveia ali gente farinha não a aveia como na casa disso é natural a nossa não a boca eu vou botar como que tá morno né o caldo tá morno o caldo tá morno o caldo da quiabada pirão o caldo da quiabada o caldo da quiabada o caldo da quiabada o caldo e o caldo e o caldo e o caldo nada de carne esqueça a carne não tem dá um tempo na carne não tá finito nele não faça não vai sair mais gostosa ai 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 você grita aí ó vamos a gente tá bem a fata a gente vê se eu consigo gritar o caldo da quiabada olha o vidro pra ver se grita aí ó tá vendo tá ó ó ó ó pronto eu gosto assim vem cá muito vamos lá papá agora pronto a gente cheguei com pirão né de quiabada de casca com manã a gente com picô também eu gosto assim nem duro nem né nem molendo na meta ele tá decidido um papá aqui rapidinho tá me fazendo zoada faz que zoada pra mim eu tô comendo porque eu tô fazendo meus amigos naturais tá comigo tá um pouco aqui rapidinho pra vocês que maravilhoso ó ó ó olha aqui lavada de quiab casca de banana pra ele mal piabinho ó tá vendo cinco minutos só na panela de peça gente rapidinho ai ficou muito caldinho ficou maravilhoso só babá tá tudo babá ó gente eu tenho ó de óleozinho ó de couro vou botar assim em cima ai que maravilha g bonita ah ai 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 ah ai o ó como mendo é rápido ai hum 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 aqui hum a caixa de bananhas pode faltar assim gente você vai enxar a caixa de bananhas se aproveita e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai deixar vocês aqui viu assim a energia tava querendo tá ficando aí para pagar e agora vocês até o próximo vídeo ainda continua chovendo tô aqui na minha cozinha né meu quintalzinho costuma chamar de minha rocinha babai até o próximo vídeo esse sorriso gente muito precisa acho que tudo melhor no meu 50 aqui para mim mesma isso é muito bom babai babai até o próximo vídeo